Depois de... Olha o canto. E aí... O que é? O que é? O que é? O que é? Está bravo. Está bravo. O que é? O que é? O que é? O que é? Olha o canto que o maiter é com meu. Olha aqui. Olha aqui. Olha o canto que o maiter é com meu. Ei, indivíduo a laçada do cão que você leva, hein? Comendo isso. Olha aqui. O que é? O que é? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que é? É isso? O que é? Olha aqui. O Leonardo, não quero ver sua foto. O que é? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá filmando ou tá com ela? Beleza! Então o cara é pro outro lado, pô! essa vai para a segunda fase é mesmo o mínimo que você vai aplicar com essa caixinha é quarenta folhas por favor nós vamos entregar o tabarito aí que vocês vão passar e vocês vão entregar tanto nessa folha como o tabarito tá se for vinte questões se você acertar dez você vai ganhar eu vou ganhar minha mulher minha é a minha minha é a minha se você acertar aqui você vai ganhar um pouco se você acertar todos outros 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 que vamos fazer não você quer discriminar vamos pegar guer�as não tem nada A gente vai fazer com a Olimpíada, a gente vai fazer com a Olimpíada, a gente vai fazer com a Olimpíada. A gente vai fazer com a Olimpíada, a gente vai fazer com a Olimpíada. A gente vai fazer com a Olimpíada, a gente vai fazer com a Olimpíada. 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 A gente vai fazer com a Olimpíada.